O que mais me deixa revoltado é que Por que ele não vem na madrugada, troca tiro? Só tem praticante na rua Por que ele não vem de madrugada? Deixa pra vir 11 horas da manhã 4 horas, 4 e meia da tarde Hora que criança tá vindo do colégio Sabe que não é covarde Aí vem um montão de criança batido pra caramba Que não tava falando, baleia, morador É tanta coisa acontecendo Que não dá nem pra explicar Hoje em dia os pais deixam os filhos sair Mas não sabem nem se vai voltar É tanta guerra acontecendo E briga entre facção Enquanto a droga ocupa a mente A raiva preenche o coração Enquanto a mãe tá de joelho O filho ainda tá de pé Mas amanhã é outro dia E só Deus sabe como é Tamo ligado que as crianças É o futuro na favela Mas as crianças Espegam traçante Que se vê pela janela Enquanto uns querem ser bandido Outros sonham em ser policial Um vai ter fama de bom homem E outro fama de homem mau A polícia sobe a favela E não quer saber nem quem tá na frente E matar 10, 2 é bandido E 8 é inocente Eu quero paz Amor, justiça e liberdade Quero um Brasil de amor e dignidade Eu quero paz Eu quero amor, justiça e liberdade Quero um Brasil de amor e dignidade O que mais me deixa levantado É que, por que ele não vem na madrugada? Trocativo Só tem traficante na rua Por que ele não vem de madrugada? Deixa pra vir 11 horas da manhã 4 horas, 4 e meia da tarde Hora que criança tá vindo do colégio Sabe que o nome é covarde Aí vem um montão de criança Matido pra caramba Que não tava falando É tanta coisa acontecendo Que não dá nem pra explicar Hoje em dia os pais deixam os filhos sair Mas não sabem nem se vai voltar É tanta guerra acontecendo E briga entre facção Enquanto a droga ocupa a mente A raiva preenche o coração Enquanto a mãe tá de joelho O filho ainda tá de pé Mas amanhã é outro dia E só Deus sabe como é Tamo o legado que as crianças É o futuro na favela Mas as crianças espelham traçante Que se vê pela janela Enquanto uns querem ser bandido Outros sonham em ser policial Um vai ter fama de bom homem E outro fama de homem mau A polícia sobe a favela E nunca sabe nem quem tá na frente E matar 10, 2 é bandido E 8 é inocente Eu quero paz, amor, justiça e liberdade Quero um Brasil de amor e dignidade Eu quero paz, eu quero amor, justiça e liberdade Quero um Brasil de amor e dignidade